Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso projeto pré-ENEM Digital Gold, porque para nós, vocês valem ouro. Estamos muito felizes de participar, né, mais uma vez aqui com essas aulas interativas, vocês aí prestando muita atenção e nós aqui distribuindo alegrias e sorrisos, agora, principalmente, com o nosso objeto especial, objeto de estudo, concordância nominal. Sou professorazinha, professorazinha de língua portuguesa e vou trabalhar com vocês a partir deste momento. Primeira dúvida, o que é concordância nominal? Primeiramente, é um conteúdo extremamente importante, você utiliza em várias ocasiões, situações formais da sua vida, você vai utilizar nas produções textuais e há exercícios que vão cobrar de você isso aí também. Bem, então, você precisa observar que há momentos em que serão cobradas as regras, tá? Você precisa saber quando. Logicamente, situações formais, provas, avaliações, produções, beleza? Beleza? O que é? O que é? É a harmonia existente entre as classes gramaticais que estarão circundando o substantivo. O que é um substantivo? O substantivo são as palavras que dão nomes às coisas, aos seres, de uma forma em geral, sentimentos. Essas classes gramaticais substantivos, elas, essa classe dos substantivos, ela rege as outras. Então, quando um artigo, um pronome adjetivo, um numeral, um adjetivo mesmo, estiverem próximos ao substantivo, eles devem concordar. Essas outras classes gramaticais devem concordar com o substantivo. Pronto, essa é a nossa regra geral. Então, as classes de palavras sempre devem concordar em gênero e número com o substantivo. Se eu disser, a professora está atenta, professora é o substantivo, o que está em volta, o a é um artigo, atenta é outro adjetivo, é um adjetivo, também está no feminino. Então, tanto o artigo quanto o adjetivo devem concordar com o substantivo professora. Se eu fizer uma mudança, colocar o professor, eu devo mudar tanto o artigo quanto o adjetivo. O professor está atento. Esta é a nossa regra geral da concordância nominal. Em casos, aí nós temos alguns casos particulares, em que você vai utilizar expressamente em situações formais, ou na escrita, ou em atividades de Enem, de provas, de vestibulares, pelo país afora. E aí, esses casos especiais, você deve estar atento sempre. Por exemplo, quando você tem mais de um substantivo, de mesmo gênero, e é somente um adjetivo. Se for para substantivos comuns, você vai concordar tanto com o mais próximo, ou, na maioria das vezes, o que as pessoas fazem é levar simplesmente para o plural. Então, eu tenho, o Brasil possui fauna e flora deslumbrantes. Eu posso sempre usar essa concordância, que é uma fórmula que não será errada. Ninguém erra quando eu utilizo dois substantivos e um adjetivo no plural. Porém, as regras especiais da concordância nominal, me dizem que eu posso fazer essa concordância só com o mais próximo. O Brasil possui fauna e flora deslumbrante. Isso não significa que eu estou excluindo a fauna. Significa que eu estou dando uma maior ênfase à flora. As pessoas utilizam mais a outra, porém, essa também é aceita. Isso quando eu tenho o mesmo gênero. Neste caso, são os dois substantivos do gênero feminino. Se fossem dois substantivos do gênero masculino, a regra também vale. Segunda regra especial de substantivos de gêneros diferentes. Normalmente, as pessoas preferem utilizar o masculino plural. Eu tenho um substantivo no feminino e um substantivo no masculino. Normalmente, as pessoas vão levar para o masculino plural. O senhor e a senhora simpáticos chegaram para a reunião. Essa forma é aceita na concordância nominal. Ou eu posso concordar com o mais próximo, com o substantivo mais próximo. O senhor e a senhora simpática chegaram para a reunião. É como se eu estivesse dando mais ênfase para o substantivo senhora. O adjetivo estivesse se referindo mais à senhora, porém, é aceita e também não exclui o senhor. A senhora e o senhor simpático chegaram para a reunião. Da mesma forma, eu fiz a concordância com o substantivo mais próximo. Quando eu tenho adjetivo antes do verbo, não dá para fazer a mesma relação que o exemplo anterior. Ele deve obrigatoriamente concordar com o substantivo mais próximo. Se o adjetivo está antes, sempre com o mais próximo. Não dá para concordar com os dois, mesmo eu tendo dois substantivos de gêneros diferentes. O pai ganhou bonito sapato e camisa. Supostamente, essa camisa não vai receber a mesma característica do sapato. O pai ganhou bonita camisa e sapato. Supostamente, a camisa é mais bonita que o sapato. É uma das regras, é uma das exceções da concordância nominal. Quando eu tenho adjetivo anteposto, ou seja, antes de substantivos próprios, aí eu preciso dar o adjetivo, ao adjetivo a característica dos dois substantivos. Ou melhor, as duas pessoas que eu estou, se é substantivo próprio, ou duas pessoas, ou dois estados, eles devem receber a mesma característica. Por isso, deve ir para o plural. Então, se eu disser os incríveis, Machado e Guimarães são ícones da literatura brasileira. Eu estou dizendo o nome de pessoas, portanto, eu estou caracterizando os dois. Não dá para elogiar um e deixar o outro sem. Preciso deixar o adjetivo no plural. Se forem gêneros diferentes, masculino, plural, prevalece. E se o substantivo for caracterizado por dois adjetivos? Aí vem aquela questão, você vai observar o artigo. Sempre observe o artigo. O artigo vai te dar as possíveis posições que você utilizará. Então, nesse caso, no singular, ensino a literatura. Tenho um artigo no singular, artigo feminino para a literatura portuguesa e brasileira. Uma das formas possíveis. Ou eu posso repetir esse artigo a. Ensino a literatura portuguesa e a brasileira. Também posso colocar o artigo no plural, porém, não repito. Coloco antes do substantivo e não repito o artigo antes do adjetivo. Ensino as literaturas portuguesa e espanhola. Há casos de concordância que geram algumas dúvidas, né? Porque nós ficamos assim, na maioria das vezes, quando nós utilizamos, ficamos pensando, eu uso anexo no plural, eu posso usar anexo no feminino? Então, pode. Você pode usar anexo no plural, você pode usar anexo no feminino. Por exemplo, as fotos estão anexas ao e-mail que eu te enviei. Enviarei anexos ao e-mail os documentos. Então, eu posso utilizar tanto anexas quanto anexos. Detalhe, se você usar a preposição em, aí ela não varia. Mandei as fotos em anexo. Mandei os documentos em anexo no e-mail. Essa é uma das observações. Incluso. A palavra incluso varia também segundo a regra de concordância nominal. O preço está incluso no carnê. O preço do juro está incluso. Os preços estão inclusos quando você faz os variados orçamentos. Variei. Eu fiz a mudança da palavra incluso. As taxas estão inclusas nas parcelas. Fiz a mudança. E também a palavra obrigado. Quando alguém do gênero, ou que se considera do gênero masculino, fala obrigado, ele vai sempre dizer no sentido masculino. Obrigado. Eu recebi algo de uma pessoa. Eu sou do gênero feminino ou eu me considero do gênero feminino. Eu vou responder obrigada, sempre obrigada, quando a pessoa se considera do gênero feminino. Mesmo e bastante. Mesmo se estiver no sentido de realmente, sentido de um advérbio, não varia. Vai ser sempre mesmo, por mais que a frase esteja toda no plural. Percebemos que nos respeitamos mesmo. Percebemos que nos amamos mesmo quando ficamos distante. Por mais que o pronome, por mais que a frase e os verbos estejam no plural, o mesmo permanece no singular, porque está no sentido de realmente. Percebemos que nos amamos realmente. Se for no sentido de próprias, ela varia. As crianças próprias fizeram os cartazes. As crianças mesmas fizeram os cartazes. Aí, há uma variante. A palavra bastante, quando funciona como advérbio, no sentido de muito, intensificando o verbo, o sentido do verbo, ela não varia. Então, eu tenho frases e inúmeras construções. Nas férias, as pessoas descansam bastante, sem variar, porque eu estou fazendo referência ao verbo. Ontem eu dormi bastante. Eu posso até dizer, eu comi bastante. Eu como bastante. Porém, se o bastante estiver próximo de um substantivo, ele vai para o plural. Ele varia, como se estiver no sentido de muitos, como se fosse um pronome indefinido. Então, não é errado eu dizer, comi bastantes bananas. Comi bastantes maçãs. Assim como nós temos aqui o exemplo, né? Leio os livros de Machado de Assis. Tenho uma biblioteca com bastantes livros de sua autoria. É muito interessante, porque quando as pessoas utilizam os bastantes, o termo bastantes próximo a um substantivo, sempre vai ter um para corrigir. Sempre vai ter um para fazer essa observação. Bastantes? Ou vai virar e vai perguntar para o outro? Sim, bastantes. Pode responder e pode utilizar. E quando você vir em alguma questão, ou quando for utilizar em uma produção, pode colocar bastantes, sempre ao lado de um substantivo. Claro que no plural. Caro, barato e só. Variam. Variam por quê? Porque se funcionarem como adjetivo, o adjetivo é uma classe de palavras variável. Mas se estiverem funcionando como adverbio, aí já não varia. Então, você tem que observar o contexto. O contexto em que a frase está inserida. Minhas amigas compram frutas caras. Quando eu falo frutas caras, você vai pensar uma tâmara? Você vai pensar mertilo? Você vai pensar em frutas importadas? É a característica, é um adjetivo da fruta, ser cara. Agora, quando eu falo, eu não pago caro nas frutas que compro. Aí, eu me referi ao verbo, ao modo como eu me referi, ao modo como eu paguei. Então, aí, não varia o termo caro. Nunca pago caro por uma bolsa. As frutas estão caras. Por isso, sempre compro morango quando estão baratos. As duas formas estão funcionando como adjetivo. Se funcionam como adjetivo, variam. Porém, se funcionarem como adverbio, o sentido do verbo, está realçando o sentido do verbo, aí não variam. As tâmaras sempre custam caro. Não dá para dizer custam caras, né? Nesse caso, as tâmaras custam caro. Os morangos que estão na banca são lindos, mas custam caro ou barato. Está no sentido de adverbio? Fica invariável. Hoje, amanhã e sempre. Eu só quero paz. Quando o só estiver no sentido de somente, não varia. As crianças só me ligaram à noite. As crianças só fizeram as suas tarefas. Ou as crianças só fizeram bagunça. Porém, se a palavra só estiver no sentido de adjetivo, estiver como adjetivo no sentido de sozinha, aí varia. Minhas crianças nunca ficam sós. Minhas crianças nunca ficam sozinhas. Aí, ela é variável. Ela pode ir para o plural. A palavra meio também, se estiver funcionando como adverbio, não varia. Então, eu digo assim, eu estou meio cansada, eu estou meio chateada. Mas, se a palavra meio estiver funcionando como numeral, ela pode variar. Se ela tiver o valor de metade. A palavra meio tiver o valor de metade. Comi meia melancia e fiquei meio enjoada. Poxa! Meia no sentido de metade, né? E meio enjoada. No sentido de aqui, é um adverbio. A forma como eu fiquei. É bom, é proibido, é necessário. Tome cuidado. Tome cuidado com essas expressões. Por quê? Se você colocar no masculino, não cometa este erro. É proibido a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18. Se está no masculino, não deve ter o artigo A. Então, se ela for acompanhada por um determinante, fica no feminino. Se você for usar a expressão, ou se você vir em alguma atividade, algum exercício, a expressão com o artigo, obrigatoriamente, o adjetivo deve ficar no feminino. É proibida a venda de bebidas alcoólicas, de bebida alcoólica ou bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. É necessária a ajuda de todos neste tempo de pandemia. A caminhada é boa para a saúde. Então, é obrigatório colocar o adjetivo no feminino se você utilizar o A. Mas, caso você utilize no masculino, não deve haver artigo. Nem o A, ou se quiser utilizar o O, é indiferente. É bom água para hidratar o corpo neste calor. É correta essa expressão. Essa frase é correta. É necessário atenção para os idosos. É proibido venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. É permitido entrada de pessoas autorizadas. Tomem cuidado. Menos, alerta e pseudo. Não variam. Não variam. Não existe menas. Existe até um meme, algumas expressões, algumas gírias que falam Miga, seja menas, é coloquial. Mas, no português padrão, não existe menas. Menas não faz parte da língua formal, do português formal. É menos, tá? Havia menos professores na reunião. Havia menos professoras na reunião. Essa palavra é invariável. O aluno ficou alerta. Não dá para dizer os alunos ficaram alertas. Fica também no singular. Os alunos ficaram alerta. Era um pseudo. Não varia. Pseudo é uma palavra que vai se formar com outra, né? Uma palavra composta, mas ela não varia. Ela permanece com o seu radical. Era um pseudo médico. Era uma pseudo médica. Não há variantes. Tudo bem até aqui? Tranquilamente? Vamos observar agora o uso da concordância nominal em uma questão e ver que não há grandes dificuldades. Basta você observar que o contexto e, se a utilidade dela for como um adjetivo ou como um adverbo, você ganha facilmente por eliminatórias, né? Aqui tem uma música da Ana Carolina, né? Que é uma adaptação. Quem de nós dois? E ela diz... A música diz... O meu sorriso é só disfarce, que eu já nem preciso. Na música, é utilizado o termo... São utilizados os termos meio e meias. Sobre isso, qual a alternativa correta? Meio poderia ser substituída por meia, uma vez que na contramão é nome feminino? Meio na contramão é um adverbo. Não, não poderia ser substituída. A palavra meias, verdades, está incorreta, pois o termo não apresenta forma no plural? Está correta. Meias, verdades, metades das verdades. Está correta. Ambos os termos utilizados não possuem forma no plural? Possuem. Possuem. O termo meio tem a função de adverbo e fica mais ou menos? Não. Meio na contramão, meio na contramão, mais ou menos na contramão? E aí? O termo meio tem a função de adverbo e significa mais ou menos? Não. Verdades é um adjetivo feminino que não concorda com o substantivo meias. Primeira coisa, verdades é um substantivo e não um adjetivo. E meias é um numeral. Então, vamos voltar aqui. O termo meio tem a função de adverbo. Eu estou meio cansada. Eu estou mais ou menos cansada. Quando a gente fala não, vocês já ficam esperando. Ah, então é a próxima. Qual a alternativa? Vamos lá? Entradê. Ok, pessoal. Essa foi mais uma aula. Gostaríamos que vocês acompanhassem as próximas. E grande beijo para vocês. Fiquem com Deus.